Você é a mulher que acordou, pô? Acordou! Acordou! Quem, quem? Os caras tudo querendo gerar intriga aqui Caralho! Segura aí rapidinho lá Agora Agora Vai pra cima É Para os caras Fala aí, menino do maçarico. Acabou o colar de catar do meu. Bom dia. Beleza, mestre? Vai vir. Vai com a maquinha. Vai vir. Fala aí, menino do vaço. É pra aí. Fala aí, menino do vôo. É pra aí. Se quiser, é pra aí mesmo aí. É pra aí, menino do vôo. É pra aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Show de balão, tamo junto E aí A CIDADE NO BRASIL Assisti no aula A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o drone aí, amarradão, quero pegar o balão com a raja de sol, mas eu estou com a preguiça de ir ali embaixo. Acho que você daqui não sai, mas eu não. Também. Deixa pro caruso geral. Tô balão desde fora. Só tô balão uma vez na vida ou tá na morte? Lá não, lá quase. Lá tudo no final de semana tem balão, quase. Ah, mas tem o balão do Jorge lá, né? Eu pensei que é semana passada. Hã? Sei que é semana passada. E é hoje. Caralho! Cadê João? Tá lá embaixo. Tá ali, tadinho ali, aqui ó. Caralho! Fica lindo pra caralho, filho. Não, não ... Ó, lá. Ihhh, caralho de asa! Chorei largado. Dá uma desembola aqui E aí, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 cal pelo convite. E aí o fm depois o fm 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 o fm